A CIDADE NO BRASIL E estão muito satisfeitos com vocês Eles levarão embora sua fome Eles levarão embora sua dor Vocês renascerão assim como eu E se tornarão glacinadas Nós tomaremos de volta o que é nosso As outras tribos não serão capazes de nos impedir Eles não passam de meros flocos de neve E nós somos a avalanche A CIDADE NO BRASIL 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 O que você tem? O que você tem? O que você tem?